A proteína é essencial, eu vou dizer para você dois momentos do dia que a proteína não pode faltar, é pós-treino e antes de dormir, que são os momentos que você vai fazer o seu corpo recuperar, entendeu? Só que não é só isso não, a proteína tem que estar o dia inteiro presente. Não adianta você, num determinado momento, você ter a proteína e no outro, por um longo período, você não ter. Então eu faço um fracionamento, eu mantenho a proteína alta durante o dia inteiro, mas eu sempre estou comendo uma fronte de proteína em todas as refeições e eu mantenho o mais possível estável esse nível de proteína no sangue.